Nesta quinta-feira, dia 27 de janeiro, a Associação Comercial e Empresarial de Piuí, a CE Piuí, realizou a cerimônia de posse da nova diretoria e conselho fiscal. A empresária Cláudia Faria foi reeleita para continuar como presidente e o empresário Moacir Alves Costa, vice-presidente para o triênio 2022-2024. Devido ao aumento expressivo do número de casos de covid-19 em Piuí, o evento contou com número limitado de pessoas e seguiu todas as regras de prevenção da doença exigidas pelas autoridades sanitárias. Presentes na solenidade estavam empresários, parceiros comerciais, colaboradores da CE e políticos de Piuí. E neste ano de 2022, a Associação Comercial e Empresarial de Piuí completa 50 anos e Cláudia Faria é a primeira mulher eleita e agora reeleita presidente da associação. Uma satisfação muito grande em fazer parte dessa história. 50 anos de uma instituição bonita, sólida. Então, assim, sou a primeira de várias que virão. Em um primeiro mandato, onde ela enfrentou diversas dificuldades impostas pelo novo coronavírus, Cláudia falou o que fazer agora para se superar. Os desafios são os mesmos, né? Porque a pandemia ainda está aí, né? Então, é inovar, né? A gente buscar alternativas, é continuar a vida, é trabalhar diante dessa pandemia. Porque a pandemia está aí, então a gente tem que se reinventar diante disso. Mas o que os empresários e comerciantes de Piuí podem esperar de Cláudia Faria neste novo mandato? Muita luta, gente. Muita luta para vocês, empresários, para nós, empresários. E assim, a CE está de portas abertas para receber vocês, para aceitar sugestões, opiniões. Estamos aí para lutar por vocês, por nós. O empresário Moacir, vice-presidente da CE, também deixou seu recado para os empresários e comerciantes de Piuí. Estamos aí incentivando esse pessoal novo do comércio que está começando, dando um exemplo para eles como é difícil começar uma empresa, começar um comércio. Mas como já passamos por isso, temos experiência, então estamos aí para colaborar. O que puder fazer e contar com a gente, estamos aí presentes. Obrigado.